Olá, tudo bem? Eu me chamo Natália Moraes, eu sou artesã empreendedora, dona das marcas Estúdio Efetivo e Cabideira dos Sonhos e hoje eu vou fazer com vocês uma oficina de Natal. Nessa oficina eu vou ensinar para vocês técnicas básicas de macramê e eu vou confeccionar dois enfeites natalinos. O primeiro deles é esse Papai Noel no estilo borrou que é super fácil de fazer e também vou aproveitar e ensinar essa técnica básica de macramê que a gente trabalha com amarração. Com essa técnica que eu vou ensinar para vocês hoje dá para vocês fazerem vários tipos de enfeites natalinos. Esse Papai Noel, um coração, um arco-íris, uma mini guirlanda, uma bengala e até mesmo uma frâmula natalina. Essas peças são super fáceis de fazer e dá para vocês fazerem de diversas cores e modelos. Para essa oficina natalina nós vamos utilizar três tipos diferentes de barbantes. Barbante número 10, barbante número 12 e esse barbante mais grosso para a gente poder fazer as peças. Vamos precisar também de tesoura, de argola, uma conta, um rolinho de papel higiênico. Esse coraçãozinho ele é em feltro e vocês podem aprender a trabalhar com esse material numa oficina que a gente montou para a ITEP. É só vocês entrarem no canal da ITEP e darem uma olhada. Vocês também vão precisar de rabo de rato, desses mais coloridinhos e uma fitinha de sua preferência. Cola quente, régua e essa plantinha chamada sempre vivo. Agora vamos começar o nosso Papai Noel. A gente vai pegar o nosso rolo de papel higiênico e cortar mais ou menos 2 centímetros do nosso rolinho. Depois que a gente cortar, essa vai ser a base do nosso gorrinho. A gente vai pegar a nossa linha. Essa linha a gente cortou ela com 25 centímetros. A gente vai pegar, vai colocar as duas pontas juntas. Vamos colocar essa base que ficou com essa argolinha embaixo do rolinho de papel higiênico. Vamos colocar as duas pontas dentro do rolinho e vamos puxar. Isso nós vamos fazer várias vezes repetidamente. Olha de dentro para fora. A gente vai pegar e vai puxar. Colocar as duas bases. É importante a gente sempre puxar o nosso nozinho para ficar bem apertadinho. Nisso, a gente vai fazer isso por todo o nosso gorrinho de Papai Noel, até ele ficar desse jeito. Nós estamos quase finalizando o gorrinho do nosso Papai Noel. Agora a gente está finalizando. A gente arrumou o gorrinho do nosso papel higiênico. A gente arruma o nosso gorrinho para ver se tem alguma pontinha que está solta. Agora a gente vai finalizar o nosso gorrinho. A gente vai pegar e vai amarrar o nosso gorrinho. Vamos pegar um pedacinho de linha. Escorro e limpo ele aqui para ver se não tem linha fora do lugar e dá um nozinho seco. Agora a gente vai pegar e vai cortar as sobras do barbante. Agora a gente vai fazer a segunda parte do nosso Papai Noel. Para essa segunda parte, a gente vai precisar de 14 pedacinhos de barbante de 20 centímetros. Essa vai ser a nossa barba e para barba é o mesmo trabalho. Agora a gente vai colocar o barbante por toda a extremidade da nossa argola. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto